Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar a camisa da Magic Squad que ganhou o Mundial de graça. A Garena anunciou no seu Instagram que vai dar a camisa do Mundial dia 13 de dezembro. Para coletar a camisa é só você fazer login no jogo dia 13. Comente o que você achou da camisa. E no mais o vídeo foi esse, só para passar essa informação. Se você gostou deixa seu like. E se você for novo já se inscreve. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.